NETFLIX ANNIHILATION Finalmente temos uma ideia nova em todo este género de filmes em que cenas atacam a terra. Há falta de melhor expressão. Vou-vos dizer assim, eu não vi algo que fosse tão original, pelo menos em termos conceptuais, desde o The Thing, o original. Desde esse filme eu acho que não vi nada tão original. A ideia é espetacular e a maneira como muitas coisas estão feitas neste filme, há men muito fixe mesmo. No entanto, há outras que é do género. Sério? Eu sou todo a favor de filmes que deem um empowerment a mulheres e que sejam super inclusivos em relação a raças. E isso tudo tipo, I'm all up for it. A questão é que quando fazem isso sem ter algum sentido, acaba por perder a força. E neste caso, temos uma equipa que é só de mulheres e que supostamente têm que fazer uma catrefada de coisas. Numa delas é serem bastante tough. E a mais militar que lá está saiu do exercito há 10 anos. Portanto, é do género. Não havia, numa base militar, nenhum homem que pudesse ir na equipa. Mas isto é só um bocadinho à parte. Depois temos lá características mais, para mim, agravantes como é do género. Há lá uma delas que acho que é bióloga ou algo assim do género. Estão num ambiente desconhecido. É, fuck it, vai mesmo agarrar assim com a mãozinha? Sem luvas, nem nada? É tipo, nhoque, nhoque, nhoque. Really? Como assim? Tereste o curso de onde? Para, amiga. Como também há lá uma psicóloga que de psicóloga não tem absolutamente nada. E quando os motivos dela são relevados, ainda mais credulidade perde como psicóloga. Pelo menos a meu ver. E foi do género. Eu sei que parece que estou a falar muito mal do filme, mas isto foram tudo características que não me estragaram a experiência do filme. Acho que das situações todas assim mais parvas, só houve uma que me estragou um bocadinho a experiência, que foi... Há uma dada altura que elas são atacadas, como é óbvio, né? E a resolução delas é exatamente, depois desse perigo passar, é ir exatamente para onde esse perigo veio. Sem saberem se havia mais perigo sequer. Achei essa situação tão não credível que aí foi do género. Não, isto não iria acontecer porque... Come on, this is fucking stupid. Elas têm todas PhD and all that stuff. This is fucking stupid. Essa foi realmente a única situação no filme que me fez acreditar um bocado das personagens e da história toda porque foi tipo... Não. Todas elas são mais inteligentes do que isto e elas não iriam fazer isto. But they did. Para quem não sabe, o filme, a estrela principal é a Natalie Portman. Há muito tempo que eu achei que não havia num filme em que ela levava todas as costas. Acho que, pá, e desde, sei lá, o V for Vendetta e o Black Swan. Mas o Black Swan, por exemplo, eu não gostei. So Death is Dead. E há que admitir, ela esteve brutal no papel dela. Esteve muito bem. A personagem dela acaba por ser um pouco a mais credível delas todas. Se bem que tem certas coisas também que é tipo... Mas as motivações dela são super compreensíveis. Faz todo o sentido dela ir para onde vai. E pronto. Vamos ficar por aí. A ideologia do filme... A ideia do filme é bastante simples. Algo chegou à Terra e está tipo a expandir um campo de força, este, em que continua a ser o planeta Terra, mas é um planeta Terra de alguma forma diferente. Vamos só dizer assim, que é para não entrar em spoilers do filme. Mesmo que isto aparece no trailer. E a maneira como essas coisas estão pensadas é tão fixe. Há lá certas imagens no filme que são o mesmo tipo... É, pá, isto está mesmo bonito. Está mesmo muito bem pensado. Daí eu dizer que foi a coisa mais original desde a coisa. Pronto. Mas, como é óbvio, o filme não é perfeito. Até lá, como eu disse, aquelas incongruências que, para mim, acabam por trazer o filme um bocado para baixo. Não me estragou a experiência, porque achei o filme mesmo fixe. Mas, acaba por ser uma característica que tem que ser referida, obviamente. Mas, no geral, é um grande da filme. Acho que é daqueles filmes que vale a pena ver. E eu sei que, supostamente, a Netflix apanha tudo o que as outras coisas não querem. E aí, não foi para o cinema porque ninguém quis pegar. Iada, iada, iada. Nem se deixem levar por essas manias agora. O filme é bom. Vale a pena. A Netflix continua de parabéns por ter pegado no filme. Tem uma maneira bastante criativa de uso, de CGI e disso tudo. No final, aliás, até antes do final, nós temos completamente WTF. Vamos dizer, até o climax do filme. Depois do climax, é boa previsão. E, gente, não vou dizer que o filme é a melhor cena que vocês vão ver, porque não o é. Mas é um grande da filme. E acho que é um filme que tendo em conta que é Netflix, pá, vejam, não perdem nada de maneira nenhuma. É um bom filme para se ver. É um bocadinho parado em certas alturas, portanto, tem que levar isso em conta. Mas, it's totally worth it. Vejam Annihilation. Eu acho que vale a pena, guys. Se vocês não gostarem ou não tiverem gostado, digam-me nos comentários. Porque há pessoal que não goste mesmo. Há pessoal que tem a grande descais que é no filme. Eu até gostei. Portanto, yeah, there's that. Portanto, mal, não sabem, se gostem do vídeo, like, se não curtirem, diz like, se gostarem bem, like, share, subscrevam o canal, vejam mais vídeos, partidem com os amigos. Eu sou o Frutus. É normal.